E aí 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 Agora jogar Felipe Ramos e Mateusinho E aí Acompanha o canal E aí 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 Oh, olha aí Chega Não vai escapar não Vou vomitar O braço Dois passos também Vem cá Vem com dois, Zezé Você pediu por isso Vem com dois Isso, coloca a mão por ele Coloca a mão por ele O cara pula pra trás e acerta Vem com dois Vem com dois Vem com dois Vem com dois Não Vem com dois 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 Vem com dois